Correu não Oi galera bruto, sejam bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar levando a comida para o Aquiles Vou colocar a ração para ele e vou estar aproveitando para mostrar para vocês a evolução do cercado dele Beleza? Ele está até aqui já Esperando é Aquiles Você vai correr atrás de mim hoje não né Que isso nos seus olhos, parece que tem um mato aqui Parece que saiu Espera aí Daqui a pouco depois sai Ó Aquiles vão Então já que não quer ir na frente eu vou então Ó para você ver Ó Eu tenho que andar atrás Se não andar atrás ele não fica satisfeito Vou correr para ver se você corre Ó lá gente vem Correu não Você não quis correr não Ah é E aí galera Pera aí Aquiles Deixa eu colocar a comida aqui para o Aquiles primeiro Pode esperar não Aí Já vira a bunda para mim Bonito Dei fuga no Aquiles Ó Ó Aí galera Ó Eu construí mais Sai da frente lá Aquiles para me mostrar Deixa eu passar lá do outro lado para mostrar vocês Aí ó Vocês podem ver Essa parte aqui Eu construí mais Eu Opinei por Optei Opinei não Eu optei Vou colocar mais um 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 toco aqui Porque eu achei que isso aqui estava muito fraco Sem um toco aqui no meio Tá vendo Deixa eu me distanciar Deixa eu me distanciar Acá ó Tá vendo Olha como é que ficou Eu tinha que ter pulso porque estava muito fraco Se o animal chegar a empurrar aqui Opa desculpa Balancei o celular Se o animal chegar a empurrar aqui ó Agora está firme ó Ó Mais firme que nunca E aqui não estava tão firme assim Para Aqui não estava tão firme assim Antes de eu colocar isso aqui Ó gente Aquiles está muito pirracento Nossa Só fica batendo a pata O que que é isso Ó Não Aquiles Pelo amor de Deus Fica bacana o trem todo Fica É bom que apara o casco Olha que vocês veem Como é que ele está gordo Ó Agora eu já estou na dúvida Se for um cavalo Se for um porco Parece um porco Olha Como é que ele está gordo Não está gordo Graças a Deus Ó Estou dando a ração para ele Olha como é que ele Que gordão Oi gente Eu não conto nada para vocês Nada 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 Não conto nada Vocês não sabem o que aconteceu Vocês vão querer quebrar meu celular Ou então vocês vão querer me matar Morde Ó Pode não Agora eu já não posso corrigir mais Gente Já aconteceu há mais de 5 segundos Tem que ser na hora Na hora que o cavalo for para te morder Você vai Tirar a boca dele na hora Assim do você Porque se deixar para depois Você não vai entender nada Voltando ao assunto Vocês não sabem Ó aqui Você está desperdiçando meu filho Um bago de ração desse é o que? 100 reais Ai ai Vou parar de enrolar Vou falar logo Morde para você Vai que eu vou bater no seu Gente Eu gravei um vídeo Top 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 Para vocês Lá naquela estrada Lá ó E no lado Do lado Como eu havia prometido Para vocês Para com isso Você está até parando o vídeo Como eu havia prometido Para vocês Gente O vídeo Não rodou O vídeo tinha quase meia hora Faltava um 6 minutos para meia hora De vídeo Eu gravei top Top Para vocês Ai eu editei bonitinho Fiz os treinos bonitinho Coloquei os A intro Coloquei a tela final Tudo Editado Quando eu fui Entrar no vídeo Eu não entendi O que que deu O que que deu isso Mas deu Arquivo não suportado Eu não sei O que que aconteceu Não Deve ter sido Um problema Na edição Ou deve ter sido O problema Do editor Eu vou ter que Trocar de editor Para ver Porque Nossa Não tem base Não Eu custei gravar O vídeo Gente Eu gravei um vídeo Top demais Para vocês Lá do outro lado Ai o vídeo Não rodou Não Aconteceu Tanta coisa Mas eu vou gravar Outro vídeo Para vocês Melhor que aquele Ainda Fiquei bravo Esse é o melhor Não é que isso Colocar o celular Aqui Para vocês Melhor ainda Para vocês Então galera É isso Você desperdiça muito Olha o que Você está me chamando É Eu tenho que Mexer com o outro coxo Tenho que fazer outro coxo Porque eu vou deixar Esse aqui Para colocar sal Para colocar ração Esse aqui Joga muita ração Para fora Então galera Foi isso que eu queria Mostrar para vocês Falei do desastre Que aconteceu O que vocês acham Que eu coloco Melhor colocar mais um Por aqui Colocar mais um aqui Nessa altura aqui É óbvio Que não ia saltar aqui Que não ia pular aqui Talvez eu coloque Mais um Para cima Vou colocar mais um É aqui Você não para mesmo Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram do vídeo Galera Deixa o like Minha bagunça Eu deixo tudo espalhado Inscrevam-se no canal Compartilhem esse vídeo E até o próximo vídeo Galera bruta Fui Tchau 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 Tchau